Se botar one-off para dois números, bota gana 25 florins. Se botar one-off para três números, bota gana 25 florins. E se botar one-off para quatro números, bota gana 50 florins. Minha abissabu, gana on que bota one-off. On, possa conta do chipabiba. Like a box. Coloto, a loteria de Aruba. Viradona de Bumezumbida. Antona, por gusto. Coloto, cambiando vidas. Raspa y gana. Ebiá a Kiko Gold Rush. Loto, a loteria de Aruba, introduciendo el nuevo de Raspa y gana. Para promediar Gold Rush, ten dos premios maiores de seis mil florins. Diez e innotaturas. Un record na premio cash, pa' party con un total de un millón punto doce de sesenta mil florins. Pidi pa' Colt Rush, diez florins. Raspa y gana. E a Kiko Gold Rush. Loto, a loteria de Aruba, cambiando vidas. Para más información, visitanos página web o Facebook. Kiko Gold Rush. Ocho, siguiente bolita. Tabere, número dos. Número nueve. Último bolita, pa'. E promedio premio de Katochi. Tabere, número... Ocho. Te ha ripetido, número ambia más. Ocho, dos. Nueve, ocho. Se te verá. E promedio premio de Katochi. Sigrid ya, pa'. E di dos premio de Katochi. Número seis. Siguiente bolita. Tabere, número dos. Cinco. Y último bolita. Tabere, número ocho. Número seis. Dos. Cinco. Ocho. E sai, te verá. Número zero. Segunda bolita. Tabere, número siete. Último bolita. Pai de tres premio de Katochi. Tabere, número seis. Número nueve. Zero. Siete seis. Se te verá. E de tres premio de Katochi. Pai de tres premio de Katochi. Número. Ocho. Ocho. Dos. Seis. Ocho. Se te verá. Big four. Poetares. Y apá. One off. One off. Dofresibo. Ciencias de manera pagana. Suerte. Viamo más. Número uno. Siete. Se te verá. Nebulita. Tabere, número. Siete. Último bolita. Pai one off. Cero. Uno. 7, 7, 7, 0, essa é a uma nova avutaria esse dia a nós prêmios zódias no dia 24 de fevereiro. Número 3. Número 3. Número 3. Última bolita para zódias, para número 8. 3, 9, 3, 8. Está Zodiac para aguentar e para fazer um detalhe sorteo aqui, vamos abrir o signo, que é breve para aguentar. E é signo, boa tarde. Leo, Leo está e signo, que é breve para aguentar. Vamos passar um dia mais, um número ganador, que está aparecendo aqui para a pantalla de superintendade, para que não tenha prometido esse primeiro, nem que toque, back for, one-off e também Zodiac. Cora like nós também para o Facebook, se você não sabe também o botão junto, ou nós para o live-streaming de Loto. Como eu vou ter que fazer, Loto 5, que eu vou ter 40 mil florins, vou ter 5 números de 1,335, ou um local e vou 4 florins. Eu tenho sorteio de Loto de Dia, que já pode ser para o providing 52 mil florins, agora por favor, que facilita e custa 1 florins ou mais, vou ter que a placa cash ao instante. Se a Loto de Dia, que é da... Minimega com Mega Plus tem 380 mil foring de sorteio de jambiarna, vou porgana e suma aqui, com somente sete florim para teca, com cinco florim vou porgana somente Minimega só, quanto é na 280 mil foring. Pabiane, torna a dorna de avetar de lotto lotteria de Aruba, caminhando, desco, dorna de portista de Aruba. Corra like nosso Facebook, follow nosso Twitter, para o resultado de Minimega só, visita-nos na lotto.aruba.com. Diconosci o meu amor, ora se vai para o sorteio de lotto. Se botar one-off para três números, botar gana de cinco florim. E se botar one-off para tour quatro números, botar gana de cinquenta florim. Minimega só, gana, aunque botar one-off. Música Música Raspai gana Ebiá a Kiko Gold Rush Loto en lotteria de Aruba introduciendo el anobo de Raspai gana Pa' promo ebiá Gold Rush